Muitos de nós temos semelhanças com a vida de Paulo Freire. Acredito que muitos que assistiram a este vídeo viam a família se apertar para conseguir comprar comida. E para conseguir estudar, muitos de nós já contamos com a ajuda de irmão, de tios, de tias. Tudo isso Paulo Freire também passou. Houve uma época, há muitos anos, quando o Enem não era o principal meio para ingressar na universidade, que milhares de jovens sonhavam em ingressar em um curso superior, mas outros milhares queriam pelo menos o básico. Poder se preparar para o vestibular. Afinal, um cursinho pré-vestibular não era para qualquer um. Eu mesmo já cheguei a fazer faxina em sala de aula e em troca eu podia assistir as aulas do curso. Longe de mim, cogitar até a genialidade do Freire. Mas a garra dele muitos de nós temos. Na verdade, precisamos ter. Paulo Freire já precisou trabalhar em escola para ganhar gratuidade na matrícula. Mas por que colocar na conta do Freire todo equívoco da educação pública? Por fake news. E ignorância. Quem aí nunca viu argumentar que a criança de comportamento complexo da escola é culpa do método freiriano? Mas o método freiriano não é para crianças, mas para adultos. Como os 300 adultos alfabetizados em 40 horas na cidade de Angicos. Outro argumento é a aprovação automática criada pelo Paulo Freire. Que aprova alunos sem saber nada. É só mais outra fake news. O Paulo Freire defende a progressão continuada. São conceitos e práticas diferentes. Paulo Freire já foi traduzido para mais de 20 idiomas. Recebeu dezenas de títulos de doutor honoris causa. Que é o reconhecimento nacional e internacional. Dado a alguém que contribuiu para o progresso das ciências, das letras, da cultura e também da arte. Na área de humanas, Paulo Freire é simplesmente o terceiro pensador mais citado do mundo. Anitta sonha com uma carreira dessa, não é verdade? Paulo Freire é inegociavelmente um dos maiores orgulhos do nosso país.